Warner apresenta Por Trás do Universo de Interestelar Então, eu estava muito interessado e gostei de que esse filme tapassem do ambitioso e capacidade de manhã para descobrir e daremos nós para ir para lugares que não são conhecidos Aqui vamos Eu precisava entender a ciência Eu sou um líder e actor também porque eu sou um piloto e eu tenho um crew que eu tenho que cuidar Mas se você não tem uma conexão emocional com e que entendem e eu acho que é o fim do filme que todo mundo entende e entende é o que é como fazer um relacionamento de father e daughter Se você não clica em que e você não está investindo na jornada em que sentido então a ciência de como nós fazemos é interessante, mas você não quer muito você tem que ter o coração e a humanidade e a humanidade da história para ir para a jornada Não perca Interestelar somente nos cinemas Não perca Interestelar somente nos cinemas não perca que Obrigado.